E... fala aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dessa vez pra trazer mais uma gameplayzinha de Aliens Fireteam Elite Só que dessa vez eu queria testar uma parada que eu peguei recentemente jogando Que é esse cartão de desafio aqui, Câmera Retro Vejo o mundo através das lentes de uma câmera de baixa resolução Experimente efeitos de tela pixelado com uma luz de fundo baixa Meu Deus do céu, vambora Show de horrores, vamos botar uma missão aqui Vamos jogar no padrão, vai Se a visão tiver uma merda, eu prefiro jogar no padrão A única forma de ter certeza, vamos na primeira missão Vambora Câmera Retro Vambora Se embora Vamos ver como é que é Galera, queria agradecer a todo mundo que tem dado like nos vídeos aí, mano Teuzinho, Fé, Helder, pessoal de sempre aí, mano Vocês ajudam aí com os likes e o canal melhora o engajamento Brigadão aí, mano Que... Caralho Que porra é essa? Mano, que porra é essa? Que porra é essa? Caralho Que porra é essa, velho? Olha essa merda de câmera Caralho Que porra é essa? Vambora Mano, vou ter que jogar com essa câmera assim Nossa, vambora Vamos lá revelar os... Nossa, mano Olha essa câmera, cara Nossa senhora Que câmera horrível, velho Nossa, esse... Tá dando umas travadinhas Não tô normal Nossa, mano Os aliens estão muito ruim de enxergar, cara Que porra é essa? Reabastece a munição aqui Cara Não deu pra ver nada Que horror, velho Olha essa câmera, cara Sintéticos Beleza Mano, isso é um jogo de Atari Essa câmera Tá horrível, velho Parece um jogo de Atari Vamos lá Usei... Usei a minha habilidadezinha aqui Bem, irmão Parece que tá vindo inimigo por esse lado aqui Mas não tá... Até agora não chegou Ele tá vindo aqui Nossa senhora, velho Vambora com essa câmera porca Cara, que ruim, mano Que ficou Não dá nem pra ver direito Se eu tô mirando No inimigo Ou só numa silivetazinha dele, né Meu Deus do céu Ai Sai Porra, o... O Alpha veio pra cá pra frente E não matou o alien que tava ali Ele da puta pulou em mim Ele da puta pulou em mim Nossa, mano Tá muito feio, cara Mas vambora mesmo assim Simbora Ih, tem um Prowler escondido Cadê? Ah, ele tá bem ali Matei Haha Dei HK nele, otário Nossa Cheio de sintético aqui Esse é o corredor dos sintéticos, mano Tem que correr pra cá, pra trás Nada aí, louco O Beta tá... Atei. Senta aí pra eles virem pra cá, porra. Nossa, mano. Se vocês estiverem enxergando alguma coisa aí, mano... Eu não tô enxergando nada. Eu tô mirando de qualquer jeito. Matei. Matei também. Meu Deus do céu, não aparece. Ae. Vou atacar, irmão. Vou atacar, ó, maluco. Morreu. Morreu. Boa, morreu. Ah, galera, eu tenho postado todos os sábados e domingos ainda as long plays de Chrono Cross, tá? Eu vejo que tem gente que sempre vem dar uma força com os likes e isso tá ajudando pra caralho o canal. Durante a semana dá aquela murchadinha, assim. Nos views aí eu fico meio tristinho. Mas aí eu olho pro engajamento e pros views no final de semana e ficam legaizinhos. Eu pretendo trazer long plays de outros jogos também no final de semana, mas aí vai depender de vocês, não de mim. Vou colocar uma torre que dá... Uai. Não dá pra colocar aqui a torre? Ah, aqui dá. Uai. Uai. Nossa, tá bugado, olha só. Olha que bug. Será que o negócio da câmera retro bugou a torre também? Faz sentido, mas talvez possa ser. Vambora. Vambora. Nossa, mano, mas por que que eu fui escolher uma missão toda branca? Uma missão toda... Uma missão iluminada, toda branca pra usar essa carta. Não dá nem pra enxergar direito. 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 Nossa, lança-chamas. Não, isso aqui não é um lança-chamas. Nossa, tá horrível de enxergar. Cadê o lança-chamas? Ele tá vindo por onde? Ah, ele ali. Ele jogou granada aqui. Meu Deus. Eu tô queimando. Filho da puta. Explode. Um lança-chamas. Um lança-chamas. Um lança-chamas. Um lança-chamas. Não. Granada. Quase que eu tomei. Tá muito ruim de enxergar, mano. Essa câmera tá horrível de enxergar. Se eu tivesse pego qualquer outra classe, eu não estaria tendo dificuldade. Mas o Recon, eu tô com uma build específica de atirar na cabeça, essas coisas. Toma! Acabou. Chega. Meu Deus, essa câmera, cara. Nunca vou me acostumar. A cada minuto que passa da missão, eu me sinto... Parece que eu tô jogando o Atari. Vambora. Cadê? Vambora. Para de atirar, porra. Bora. Tem um Prowler aqui, mano. Tem um Prowler aqui. Tá dando pra ouvir ele fazer o... Ah, ele ali. É o filho da puta ali, ó. Ó. Morreu. Morreu. Morreu também. Morreu também. Ih, mano. Esse aí é escroto. Esse aí é o... Soldado que apareceu aqui. Com essas armas aqui, vai ser meio ruim matar ele. Nossa, que câmera horrível, velho. Ah, filho da puta! Embora. Pera, é pra cá? É pra cá. Mano, tá cheio de inimigo aqui, mano. Morreu. Morreu. Vou embora. Toma. Nossa, que... Câmera porca. Vambora. Eu nem sei se eu tô acertando a cabeça do inimigo. Nossa, olha essa sala, velho. Quanto mais cor... Vermelho... Quanto mais cor tiver na sala... Tipo, vermelho... Branco... É pior, mano. Vamos colocar torrezinhos aqui. Eu nem precisava ter colocado torre ali. As torres da missão, elas dão conta de matar os aliens. 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 Em cima. Nossa, tem um monte aqui, cara. Morreu. Nossa, cara. Acho que ainda bem que eu coloquei as torres ali. Já tá até acabando a munição delas. Morreu, Xeno. Morreu, Xeno. Morreu... Morreu... Vou me curar Vou me curar Vou me curar, senão eu tô fudido Ih, mano Vou reabastecer de novo Vai ter mais um choke point aqui Não dá pra voltar, né? Não, não dá Correu Nossa senhora Um speeder Eu nem sei a diferença dos bichos, mas Eu nem sei o que é um speeder O que é um alien comum Eu nem sei o que é um Toma Toma Nossa, só headshot que eu dei no Warrior Acabou, vambora Tem um baú aqui, ó Nossa, cara Como que eu ouvi o barulho Porque Enxergar mesmo que é bom Puta que pariu Você está chegando Eita porra, deu uma travada Ae Beleza, tem ovos aqui Vamos quebrar esses ovos aqui Nossa, sai Sai, filha da punta Beleza, vambora Tem Prowler aqui, eu consegui escutar Ambush Tem um bicho fazendo emboscada aqui, eu tô vendo ele Ah Beleza, mano Nossa, tá cheio de ovo Aqui, cara Ah, por que que eu fui jogar Com essa câmera, mano Olha o Facehugger Caralho, mano Vambora Keep tight Don't let them catch nobody alone That's what Esther needs O que é isso? Tem um bicho bem aqui em cima mano Ele deve estar Ele deve estar para esse lado aqui Matei Vamos lá Fazer isso vai atrair Vamos embora Botar munição de fogo Vamos embora mano Vem warrior Vem warrior Toma na cabeça Toma mais um na cabeça Errei Porque ele samba todo irregular Me agarrou Filho da puta Ativei de novo a habilidade Está slow em geral All right Acid spinners Watch for incoming Executado Cadê Vai correr para lá Filho da puta Toma Por que? Nossa o bicho Eu não estou enxergando nada cara Eu não sei se o bicho já está Ah mano sai Facehugger Eu não sei se o bicho está sob a parede Ou se o bicho já passou Com essa câmera aqui não fica claro Eu vou ter que curar um dos robôs mano Eu vou curar Vou curar o beta Estou cagando para o outro Vou curar só o beta Vamos lá Inimigos a caminho GG Vai ter que ser assim Obrigado Eu vou isolar os aeroducos pelo deck Expecto mais xenomorps de ser arrasado por isso Fica aqui dentro Bota a mina perto da Nossa cara Boa Quase que ele quebrou aqui o Warrior Vou colocar uma rede de gelo aqui mano Nossa senhora mano A rede bugou mais a visão Eu falei vou pôr a rede de gelo Para prender A rede travou a visão mais ainda Vai lá pups Nossa Tá acabando Acabou minha habilidade Volta Aí voltou Nossa Nossa é um praetória mano É um praetória mano Fudeu Atira no peito dele Morreu Abre A porta não abre Caralho Ah mano Olha isso cara Olha essa bagaceira Dessa câmera retrô Cara Vou te falar Eu não usaria Essa câmera retrô De novo não E nenhuma dificuldade Aí mano Só pra se divertir E pra ver como é que é mesmo Beleza Acho que eu vou encerrar por aqui mano Esse vídeo foi só pra mostrar Não vamos sair dessa tela Vamos voltar pra base Ai não consigo Meu olho dói Caralho mano Parece que eu tô jogando videogame Uma televisão muito velha E amarela Tá ligado Ah olha Mil vezes melhor agora Agora sim mano Pra quem não entendeu nada O pups é isso aqui ó O pups ele revela E dá slow nos inimigos O E do personagem Cria essa área aqui Essa área meio azul E ela aumenta a nossa mira Melhora a nossa precisão Olha como é que o tiro sai E o robozinho Dá munição pra gente Sem o robozinho A mira abre muito ó Porra mano Mas foi uma gameplay maneira Eu vou encerrar por aqui mano Eu só queria trazer Essa câmera retrô pra vocês Puta merda cara Eu queria tá trazendo Mais conteúdo de Alien Fireteam Aqui pro canal Mas a porra da empresa Não atualiza o jogo E não acha player Você joia na porra da missão Tu não acha player E é isso aí mano Beleza então Falou mano Só queria trazer esse vídeo aqui Não esquece de dar aquele likezão Ó Ó Ó Ó Ó galera Aquele likezão Beleza galera Falou